Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de pirói 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 Geek malvada, trava na ponta da pique, rapada Ainda acertando palhaço, acertando palhaço Aquele pique, só por um brabo me chamou de proibido Porque o vizinho rápido, com renação perfeita Sete cerveja de maconha, pra ver a vici Tá tudo curtir na onda, naquele pique Só por um brabo me chamou de proibido Porque o vizinho rápido, com renação perfeita Sete cerveja de maconha, pra ver a vici Só sou o caderno, você tá dando a ver Esse é o DJ Holanda, tá usando a nova bola É o DJ Holanda, ima de piranha É o DJ Holanda, ima de piranha